E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e os Mistérios de Hogwarts E bora lá então aqui dar início a mais um vídeo, né? Que no último vídeo a gente terminou a parte 1 e a parte 2, né? Dessa aventura da disputa da festa de morte, né? E nesse vídeo aqui então, obviamente, daremos início a parte 3 e logo em sequência a parte 4 E a gente encerra então essa aventura, né? Bom, então vamos lá, né? Sem mais enrolações, vamos lá iniciar a parte 3 Nick precisa de ajuda, mas o que você está disposto a fazer para dar uma baita festa de morte? Planejo com o Nick, estou extremamente ocupado no momento, aviso quando estiver disponível Travessuras noturnas, planejo com o Nick no pátio Trombei com o Irlin o Grande no corredor e a história dele me fez chegar atrasado na aula Ah, que ótimo! Nick com a sua cabeça me disse que haverá danças na festa de morte dele Ouvi que na festa do Irlin serão servidos queijos bolorentos tão fedidos e os vivos terão ânsia de vômito Ai meu Deus, que bizarro! Boas notícias, Sr. Nicholas, todos os convites foram entregues Esplêndido, parece que estamos num passo à frente do Irlin, o não tão grande assim Infelizmente, parece que estamos atrás dele em relação à preparação da comida Ouço todos os fantasmas falando sobre o banquete delicioso estragado que Irlin prometeu O que você pensou em servir na sua festa de morte? Veio pensando em diversas ideias, mas ainda não me decidi Mas sei que quero apresentar aos meus convidados uma refeição de 12 pratos Mas se quisermos tudo isso pronto a tempo, teremos que dar aos elfos domésticos as instruções finais o quanto antes Vamos ver o que você já pensou até então Desse jeito saberemos quais porções do menu ainda precisam ser definidas Você é um bom organizador, Finceloy Após minha magnífica festa de morte, não me surpreenderei se os outros fantasmas pedirem sua ajuda nas deles Caraca né, vai virar um ramo né, vamos trabalhar só nisso Você é muito gentil, Sr. Nicholas, mas não podemos nos distrair agora Certo, quero oferecer aos meus convidados um jantar completo Com 12 pratos especialmente criados para fantasmas Ok, então vamos lá né Vamos ver o que vai dar Planejo o jantar de Nick, 5 segundos para passar e 3 horas de duração E beleza, temos aqui então de planejar o jantar de Nick, bora lá então continuando O menu está definido, assim que eu der as instruções aos elfos domésticos, tirarei um peso enorme dos ombros Agora resta apenas, deixe-me pensar de novo Um local, entretenimento, música e... não sei o que é, mas estou me esquecendo de algo Eu imagino que o local seja a próxima coisa a confirmar Já que ele ditará que tipo de entretenimento e música combina melhor com a sua festa Hoje você está tendo uma boa ideia atrás da outra Um espaço ao ar livre deve servir, mas teremos que encontrar o local certo Assim haverá espaço para todos, naturalmente E estamos mais uma vez à frente de Irlin, isso nem será uma competição Engraçado você mencionar isso, acabei de discutir esse assunto com o Frey Interessante, e o que o bom Frey tinha a dizer? Ele me pediu que conversasse com você para evitarmos competir com o Irlin Mas achei que você não fosse se interessar pelo assunto E você estava correto, sabia Você acha que o Irlin pediu ao Frey que falasse comigo? É possível, é difícil não considerar a amizade entre o Frey e o Irlin em meio a esse caos Um pouco eu diria Um pouco, mas eu ficaria do lado do Nick A gente conhece melhor o Nick do que esse Irlin aí Levando tudo em conta, não acho que você tenha ido muito longe Por todos os cantos de Hogwarts, ouço o Fantasmas comentando como estão animados com a festa de Irlin Não esperava que você fosse tão direto, mas agradeço sua honestidade nesse assunto Precisamos de mais tempo para planejar nossos próximos passos Já chega de fofocas, ainda temos uma festa para planejar Sabe de algum lugar ao ar livre onde posso fazer a minha festa de morte? Sei que o campo de quadribol costuma ser usado para festas pré-jogo durante a taça de quadribol Não, olha só que legal né Tipo, citando a taça de quadribol no meio de uma aventura E também dá para se dizer de uma aventura para outra aventura né Que na final sempre também tem uma... Essas festas pré-jogo e tudo mais Você acha que daria certo? É uma opção atraente Imagino que tenhamos que esclarecer isso com a Madame Ruth antes de decidirmos Veja se consegue falar com ela sobre isso Temos que ser muito rápidos Ok, então vamos lá, The Flash Peça permissão a Ruth Quer me perguntar alguma coisa? Estarei no campo de treinamento Peça permissão a Ruth no campo de treinamento Não achei que aprender a voar fosse tão difícil Todo mundo faz parecer tão fácil Como você pegou o jeito de aterrissagem? Não consigo me firmar tão bem no chão Precisei treinar muito, mas acho que eu estou voando melhor É assim que se faz Com licença, Madame Ruth Posso falar com a senhora rapidinho? Ah, Senhora X Tenho algum tempo até a próxima aula O que tem em mente? E ela está dando aula de noite né Agora que eu vi Estou ajudando o Nick quase sem cabeça A planejar a festa de morte dele em 31 de outubro Essa é uma enorme responsabilidade Sim, com certeza Estamos tentando escolher um local apropriado para a festa Será que poderíamos usar o campo de treinamento? Hum, uma festa de morte no campo de treinamento Fico feliz que tenha me consultado Mas teria que recusar o seu pedido Que como assim? Não me sinto confortável em receber uma festa com comida estragada no campo Já temos problemas o bastante para manter os gnomos longe do campo de quadribol Não quero criar mais dificuldades Faz sentido, faz sentido Ela tem um ponto, realmente Ah, tudo bem, eu acho Sinto muito por decepcionar você, Axis Mas manter o campo limpo já é um desafio Mas sei uma coisinha ou outra sobre fantasmas de Hogwarts Talvez possa ajudar a achar um local mais apropriado Vamos ver então Tem ideias com a Madame Ruth 3 horas para passar e 3 horas de duração E beleza, terminamos aqui então de ter ideias com a Madame Ruth Bora lá então, continuando Um lugar sombrio e fresco que não haja muita luz Será que as boas não seriam uma boa ideia? Me parece um lugar perfeito para a festa de morte do Sir Nicholas Tenho certeza Jogam para as mãos do Snape, né, basicamente Além disso, não será preciso muita coisa para deixar os corredores escuros Especialmente festivos para os fantasmas E ela tem razão Menos trabalho para a gente decorar, né, basicamente Agradeço a sua ajuda, Madame Ruth Madame Ruth e Finceloy É um enorme prazer ver vocês dois Esperava... O Frei e eu queríamos falar com a senhora Sobre esse campo encantador É um local espetacular Pode esquecer, Irlen Eu acabei de tentar Você não vai conseguir Vou transmitir meus elogios ao Hagrid Infelizmente, preciso ir Antes que vá Eu gostaria de obter sua aprovação Para que o meu extraordinário evento Seja aqui no campo de treinamento Vejo que grandes mentes Pensam parecido Exatamente E quem seria você, senhor? Creio que não nos conheçamos Ou conhecemos, tá certo isso? Alguns me chamam de Irlen Mas você pode me chamar de Irlen o Grande Mano, muito narcisista, meu Deus Bem, Irlen o Grande Temo que não possa provar isso A X acabou de me pedir a mesma coisa e... Ó, não se confunda, Madame Não se trata do aniversário de morte De Nigel sem pescoço Peço para minha própria festa Nem que seja a festa de morte do próprio Merlin A resposta é ainda não Agora me dê licença Preciso ir Caraca Não! Agora me ouça Se me der um segundo do seu tempo... Ele não desiste Não sei o que fazer com o Irlen É uma coisa após a outra com ele O que está acontecendo? Sei que ele é insistente Mas não tinha visto ele cercar os professores de Hogwarts desse jeito Temo que o Irlen ter deixado que a fama e a notoriedade lhe subam a cabeça O mesmo aconteceu com ele enquanto estava vivo É engraçado como isso acontece, né? Acho que sim As demandas dele para a festa de morte são exageradas E ele não aceita que ninguém lhe diga não Tem alguma coisa que eu posso fazer quanto a isso? Às vezes eu penso em sentá-lo e perguntar por que ele está exigindo todas essas decorações desnecessárias Outras vezes, sinto que eu mesmo deveria planejar o evento e parar de pedir a opinião dele O que você acha que eu devo fazer? O ideal seria falar com ele, mas com certeza não vai adiantar de nada Mas... Acabaria então indo sozinho mesmo Irlen pode não gostar, mas acho que você tem que assumir tudo e planejar sozinho a festa dele Eu esperei evitar que chegasse esse ponto Mas se é disso que eu preciso para dar um fim nessa história, que seja Às vezes é inevitável Obrigado por ouvir meu desabafo, Finseloy Posso ver porque Sir Nicholas decidiu pedir a sua ajuda na festa de morte dele Falando nisso, é melhor eu voltar para o Nick quase sem cabeça Ele está esperando por opções de locais para a festa Ok Então o campo de treinamento não... É, mas morra sim, aparentemente Fale com o Nick Agora o planejamento da festa só depende do espaço Já encontrou o local? Fale com o Nick no corredor Você está sentindo um cheiro meio estranho aqui? Que fedor é esse? É familiar, mas não consigo dizer bem o que é Pera, o que ele está fazendo aqui? A comida das festas de morte de Sir Nicholas e Irling estão sendo feitas Não posso esperar para provar Apesar deles não comerem bem assim, né? Eles só vão fingir que comem ou... Sei lá, comer o... O espectro da comida Ou coisa do tipo, sei lá Sir Nicholas, sei que você adoraria que a sua festa de morte fosse no campo de treinamento Mas... Não gosto do rumo que essa conversa está tomando É, ele já entendeu já Mas o que acharia de fazer a sua festa nas masmorras? As masmorras? Hum... Parece que seria um lugar escuro, frio e muito, muito empoeirado Um local um tanto macabro Poderíamos dar um jeito se você quis... É perfeito! Algumas velas O brilho morto-vivo dos fantasmas Será uma atmosfera espetacularmente perfeita Adorei! Muito bem, Finseloi Você sempre me surpreende das melhores maneiras Agradeço a Madame Ruth quando a encontrar Ela me ajudou a pensar nisso É bom saber Vou agradecê-la da próxima vez que nos virmos Agora devemos focar na comida de novo Creio que eu quase senti o cheiro do banquete Que os elfos domésticos estão preparando para a Irlen Pelo menos Foi o que alguns alunos da Grifinória me disseram esta manhã Se quisermos superar a festa do Irlen Seria bom darmos uma espiada No que os elfos domésticos estão preparando Merle Então foi isso que eu vi os elfos domésticos preparando hoje de manhã? Eca! Você viu o que eles estão preparando? Olha só Não é que ela vai ajudar a gente ainda Acabar ajudando no caso Sim, mas muito brevemente Enquanto passava pela cozinha Não quis ficar lá A comida estava fedendo muito Demonstre mais respeito Merle É a comida para a festa de morte de alguém Mas pode nos dizer o que eles estavam fazendo? O que você viu? Deixa eu ver se eu lembro Caraca, mas nem eu ia lembrar eu acho Ajude Merle a se lembrar 5 estrelas para passar 3 horas de duração E beleza, temos aqui então de ajudar Merle a se lembrar Bora lá então, continuando É tudo de que eu me lembro no momento Se eu pensar demais no assunto vou ficar enjoada Parece que Irlen tem um banquete tanto planejado Mas os rumores também são generosos Ainda bem que começamos nosso menu no tempo certo Se realmente quiser superar a festa idiota do Irlen Devia dar um jeito de conservar a comida dele Seria uma lição É claro que você sugeriria algo assim Merle Não seria uma festa de morte sem comida estragada, né? Essa seria uma tática sorrateira e maldosa Somente os mais viz fariam algo assim E... É, tá falando com a Merle lá mesmo, né? E não acho que esse tipo de trapaça seja muito cavalheiresco Nikos em cabeça Não devíamos nos concentrar no seu banquete de aniversário de morte? Você quer ou não quer mostrar a esse Irlen com quem ele está lidando? Quero, mas não posso ser conivente com tal artimanha Mas Finsolai me disse que eu ainda não fiz tudo o que eu podia para competir com o Irlen Às vezes você precisa fazer uma pressão a mais nos oponentes para mostrar quem é que manda Uma pressão a mais não soa tão ruim Talvez isso seja algo a considerar Finsolai, você estaria disposto a conservar a comida do Irlen? Eu acho que faria sim, mano Eu acho que vale a pena sim Essa pode ser a vantagem que precisamos para virar o jogo, Sr. Nicholas Detesto pensar em toda comida que será desperdiçada Ou salvada, né? No nosso caso Se usarmos o feitiço certo A comida de Irlen ainda poderá ser aproveitada Pelo menos pelos vivos Interessante Eu não tinha pensado nisso Nunca imaginei que você toparia essa estratégia Estou impressionada Também quero participar Certo, acredito que isso é o melhor a fazer Chamarei vocês para irem ao salão principal quando estiver na hora Ok, vamos ver como é que vai ser isso Será que vai dar certo? Planejo com o Merola Nick disse que vai avisar quando estiver pronto Acho que ele precisa de mais tempo Planejo com o Merola no salão principal Se eu quiser superar o Irlen Temos que preservar a comida da festa de morte dele Daí como é que a gente pode deixar fazer isso? Vamos nos apressar Esse lugar é muito sinistro à noite Qual é o plano? Vou ficar vigiando Enquanto vocês dois começam a lançar os feitiços Temos que ser rápidos e silenciosos Não quero que saibam que estamos aqui Pelo menos concordamos em alguma coisa Só observe Eu me saio bem com essas coisas Tá, qual que é o plano? Realmente, eu não sei ele O que a gente vai fazer Preserve a comida de Irlen Tem cinco estrelas pra passar Oito horas de duração E beleza Terminamos aqui então A gente vai preservar a comida de Irlen Bora lá então Continuando Ué, Gláceos? A gente nem aprendeu na aula isso daí Tipo, a gente aprendeu Em evento, né? Evento de duelo Mas faz sentido, né? Congelar a comida Que maravilha A comida está totalmente congelada Agora é melhor vocês irem embora Antes que Apesar de, né? A comida estava ali com Emanando uma cor verde Não acho que só um gelinho ali Vai resolver Com a comida estragada, né? Parados Estamos numa fria Não, Merola Você não fez essa piada É sério? Fiz o láx Merola, Snide E Nick Coisa em cabeça Parece Scooby-Doo, né? Tipo, eu sabia Vocês Vocês congelaram toda a comida Da festa de morte do Irlen? Não posso acreditar Só um momento, professora Mas Achei que tinha ouvido Algo estranho por aqui Mas não imaginava Que era um procedimento desses É melhor vocês começarem a se explicar Quem é o responsável por isso? Caraca, mano Tipo Todo mundo tem uma parcela, né? Da culpa Que Tipo, a Merola que deu a ideia O Nick Não queria fazer isso, né? E a gente Falou pro Nick fazer Então Dá pra se dizer que é culpa minha, né? Que eu que convenci o O Nick a fazer isso A culpa é minha, professora Eu fiz isso Fiz o Loi? Não A Lufa Lufa vai perder 15 pontos Por causa disso Meu Deus A Merola rindo Ai, que agonia E a Sonsirena também Jogo virou É, mas você está tendo a falar nada Sirita e Snide Preciso falar com o Sr. Mimicim Porpton Em particular Sr. AX Sirita e Snide Esperem no pátio Sim, professora Ih, cara O Nick vai levar Uma advertência, né? Da professora Ok, terminamos aqui A parte 3 Da aventura Caraca, mano Essa parte 3 Foi bem longa Essa aventura Está sendo bem longa Cada parte Está tendo uns 15 minutos De duração Mais ou menos De corrido Mas se for Fazer Com todas as esperas Dá tipo Um dia Por parte Ok, vamos então agora Iniciar a parte 4 A noite do duelo Entre as festas de morte Está se aproximando Mas será que Nick Está pronto para o evento? Fale com o Nick Preciso falar com você E Merola no pátio Uma sensação espectral Fale com o Nick Aqui no pátio Beleza O que será que deu, hein? Eu devia ter previsto Que isso ia acontecer Você não conseguiu Nem colocar a culpa Em outra pessoa Sorte sua Que a Sprout Não te expulsou Ah, pera Você queria que eu Colocasse a culpa em você, então? Entendi Oh, Nick Merola Pinceloi Preste atenção Preciso falar com vocês Está tudo bem? Não foi fácil Mas acho que eu E a professora Sprout Chegamos a um acordo Diga logo, Sir Nicholas Teremos alguma punição? Prometi a professora Sprout Que falaria com vocês Sobre as sérias As consequências De nossas ações Não é ok Então vamos ver O que ele vai falar, né? Atualize-se com o Nick 5 horas para passar 3 horas de duração E beleza Terminando aqui então De nos atualizar com o Nick Bora lá então Continuando Mas consegui convencê-la De que vocês já tiveram Punição suficiente Caraca, mano Ele safou a gente Como? Ela parecia bem chateada Resumindo Admiti que o grande Responsável por tudo Fui eu Ah, então ele Que no final Quis levar a culpa Ela se acalmou Depois que eu me ofereci Para ajudar em algumas Aulas de Herbologia No futuro Pera, mas Ajudar com o que? O que ele pode fazer, né? Além disso Agora toda comida Que seria da minha Festa de morte Irá para a festa Do Irling Hum, caramba Resumindo A gente está sem comida Então agora Na festa do Nick Puxa Nossa travessora Se voltou contra nós Pois é, né Merola Parece que o jogo virou Abrir mão da comida E ajudar com algumas aulas Não é castigo tão ruim O que vocês acham? Ah, eu diria que Que é justo, né? Tipo, pelo menos A gente não foi expulso, né? Acho que Tá bom, parece justo Parece justo Não devíamos ter estragado Ou melhor Preservado A comida dos outros Gosto não se discute Certas pessoas Como a X Simplesmente adoram Uma punição É verdade A professora Sprout Estava ajudando Com a comida Para as duas festas de morte Ah, eu estava ajudando Os dois E a gente tentou Ferrar com um E aí ela ferrou com os Um Não foi fácil Fazê-la deixar a punição De lado Azar Ela vai superar Talvez Mas enquanto isso Devo dizer que Eu sinto muito por tudo Espero que vocês Possam perdoar Minha responsabilidade Não, que responsabilidade Nick Fica de boa Vale Nick Quase cabeça É uma pena que tudo Tenha terminado assim Você vai manter os planos Da festa de morte Mesmo sem comida A multa ficaria muito desapontada Ainda não sei O que é uma festa de morte Sem um banquete Ah não Chegou o cara Ora, ora, ora Pronto Era só o que me faltava Você estragou tudo Com uma tolice Que nem eu poderia ter imaginado Seria muito triste Se você não merecesse Mas nesse caso Foi hilário Antes de você aparecer aqui Eu estava pensando em cancelar Minha festa de morte Mas essa sua atitude arrogante Me fez mudar de ideia E manter o evento de pé Não sei como vai ser Mas com certeza Não vou voltar atrás Fizzeloy Vá buscar a Murta Minha festa vai começar em breve E eu conto com a presença dela Ih, olha só Voltou Voltou o espírito competitivo Acompanhe a Murta Você vai comigo A festa de morte do Nick? Acompanhe a Murta No corredor Ok, estamos aqui de novo Murta Você está aqui? Olá Tem alguém aqui? Não Ninguém Tá bom Eu acho que não tem ninguém Por favor, Murta Está quase na hora Da festa de morte Do Nick quase em cabeça Não queremos nos atrasar Mudei de ideia Eu não vou mais Como assim? O que houve? Você estava tão animada Os outros fantasmas Não querem que eu vá Então, não vou Não vamos tomar decisões precipitadas Não adianta Fizzeloy Eu já decidi Espere, Murta Vou te encontrar E convencê-la De que vamos nos divertir muito Ok, vamos lá então Encoraja a Murta que geme 5 estrelas para passar 8 horas de duração E beleza Terminamos aqui então De encorajar a Murta que geme Bora lá então Continuando Todo fantasma já passou Pelo que você está passando agora Eles vão entender Ela sai atrás Certo Obrigado pela força Estou pronta para ir Ah, a gente conseguiu Espero que meu nervosismo Não tem incomodar Não tem incomodado muito Você deve me achar muito boba e dramática Essa noite sem a sua ajuda Vamos para o corredor Quero conferir Essa festa de morte Vá para a festa Estou dando os toques finais Na minha festa de morte Avise quando estiver tudo pronto Vá para a festa no corredor Sir Nicholas O que você está fazendo aqui? Você deve estar lá dentro Ah, Finceloi Que bom ver você Eu queria cumprimentar As convidados que estão chegando Mas... Murta Warren É você Que ótima surpresa Que bom que você veio Obrigado pelo convite Sir Nicholas Posso falar com um filho Estou em particular um minuto? Acho que sim Mas não demore Afinal, ele é meu acompanhante Claro, claro Vou entrar daqui a pouco Prometo Não demore E então, Sir Nicholas A grande noite Está animado? Essa festa Não está como eu queria E eu não sei o que fazer a respeito Diga qual é o problema Podemos tentar resolver juntos Ok, vamos ver qual é o problema, né? Ajude Nick 5 estrelas para passar 3 horas de duração E beleza 3 minutos aqui então De ajudar Nick Bora lá então Continuando Não tem comida Todos estão entediados O salão está quase vazio Não foi assim que eu imaginei Sinto muito, Sir Nicholas Mas que tal aproveitar o que temos aqui? Uma festa é melhor que nada Eu sei Pelo menos a professora Sprout Não me fez cancelar a festa Mas não consigo parar de pensar Que poderia estar sendo bem melhor Isso é tudo culpa do Irlen Se ele não tivesse aparecido Bom Céss la vie Pera, que que é isso? Vamos parar de perder tempo Aqui e voltar para a festa Seus convidados devem estar perguntando por você É o seguinte, Finceloi Eu não quero frustrar meus convidados E sei que muitos deles gostaram de ver a festa do Irlen Se eu encerrar as coisas aqui mais cedo Eles poderão ver Mas não quero ser um anfitrião rabugento Você acha que eu devo encerrar a festa mais cedo Para satisfazê-los ou manter o horário? Não sei, mano Difícil Difícil escolha, hein? Talvez... É, teria que perguntar para o pessoal, né? O que eles querem? Se eles querem que encerrem mais cedo Se... Tudo bem ficar aqui o horário Mas se o pessoal não está se sentindo confortável Eu acho que ia encerrar então mais cedo mesmo A essa altura é melhor abreviar as coisas Acho que seus convidados ficarão gratos Eu não devia ter me metido em confusão com o Irlen O mínimo que eu posso fazer É aceitar a derrota como um bom cavaleiro Isso não é aceitar uma derrota E sim, uma forma de mostrar que você se importa com seus convidados Sim, é isso mesmo É um gesto de altruísmo Isso é ser um bom anfitrião Com licença, Sr. Nicholas Oi, Frei Frei, o que você está fazendo aqui? Finceloi está aqui também Que bom Preciso falar com vocês dois Imediatamente Meu Deus, o que aconteceu? Jesus, será que deu alguma coisa ruim na festa do Irlen? Fale com o Frei Encontre-me no pátio Temos muito o que conversar Fale com o Frei no pátio Espera um pouco Eu concordei em falar com você, Frei E não com esse... Canalha Quem disse que eu queria falar com você? Caraca, mano Olha o Frei, mano Que sacana Ele falou que queria falar com o Nick Mas no fim ele está Empurrando os dois para eles conversarem Senhores, por favor Com certeza o Frei terá uma boa explicação para isso Se o deixarmos falar Obrigado, Finceloi Eu queria ver se ainda podíamos salvar a noite Nicholas Eu conheço você o bastante para saber que não está feliz com a festa Não sei de onde tirou essa ideia Nossa, ele conhece realmente ele Irlen Toda sua decisão em relação à festa Fez com que nada ficasse direito Que absurdo Se conseguimos deixar o orgulho de lado por um instante Acho que podemos melhorar a noite de todos Finceloi Me ajuda a fazer um desses fantasmas cooperar Tá, a gente pode tentar... Convencer o Nick, né Que a gente conhece mais do que o Irlen, então Ser Nicholas Estava falando sobre isso, não era? Juntar as festas e deixar os convidados bem mais felizes É verdade Acho que eles merecem uma festa melhor do que o que está acontecendo agora Então, Nolan decapitado pela metade vai levar a melhor? Não vejo vantagem nenhuma nisso Mano, todo mundo está ganhando... Ô Irlen, pode parar, pode parar Pense em quantos fantasmas vão ouvir as suas histórias se juntarmos as duas festas Hum, uma plateia maior? Isso parece interessante Olha só Se interessou agora, hein Pois bem, eu aceito Tudo bem, para salvar a noite de rivalidades, vamos trabalhar juntos Mas como? Temos que reorganizar tudo nas masmorras É só fazermos um levantamento do que já temos E ver como podemos usar da melhor forma Ok, vamos ver então, né Junte as festas 5 estrelas para passar e 3 horas de duração E beleza, teremos aqui então de juntar as festas Bora lá então, continuando Certo, temos um plano Frey e Irlen Vocês precisam ajudar os convidados a virem para a nossa festa Deixe comigo Ser Nicholas Temos que começar a liberar espaço para acomodar todos os convidados E pensar que há poucos minutos Eu achava que teremos espaço de sobra Maravilha Em pouco tempo, as duas festas serão uma só Antes de continuarmos, eu gostaria de me desculpar pelo meu comportamento, Irlen Pera, mas quem precisa se desculpar é o Irlen, né Ele que foi o babaca no começo ali Sinto muito pelo que aconteceu com a comida que você preparou Tá, aí tudo bem Aí dá pra... Realmente o Nick tinha que se desculpar Eu também devo me desculpar, Nicholas Sei que não fui um espírito muito generoso Embora eu esteja muito comovido com vocês Precisamos focar nas festas Os convidados estão esperando Certo, temos muito trabalho a fazer Entendido, Fintzeloi Nos vemos nas masmorras em breve Espero que dê certo, mano Vamos ver Nada disso teria sido possível sem a sua vital participação, Fintzeloi Não é fácil lidar com o Sr. Nicholas e Irlen Mas no final das contas, os dois são meus amigos Sou muito grato por você ter conseguido uni-los Quinta comemorarmos quando estivermos todos no mesmo lugar Temos uma festa pra organizar É isso aí Compareça a festa Bem-vindos à primeira festa de morte dupla de Hogwarts Compareça a festa no salão de festas e... Pera Salão de festas, dias de morte Tá todos os negócios ali bugados um em cima do outro Então vamos lá então Ah, olha só Uma área nova aqui Salão de festas, dia da morte Nossa, olha que legal Os instrumentos encantados são maravilhosos Acho que essa festa vai rolar noite adentro Duas festas de morte em uma? Se isso não for o cúmulo da grandeza Não sei o que é Nossa, tá legal esse negócio aqui Salão totalmente novo aqui Nunca vimos Até a música é nova Sei que eu tinha minhas dúvidas Mas devo dizer que... A comida, a dança, tudo se divertindo Essa é a melhor festa de morte que eu podia esperar Obrigado por me lembrar do que realmente importa em uma festa de morte, Fintzeloy O prazer foi todo meu, Sr. Nicholas Depois de tudo que aconteceu E de todo o trabalho que você teve Você merece curtir a festa Isso mesmo Onde está a Murta? Olha ela ali Ali atrás esperando a gente já Ela realmente ficou aqui, né? Achei que ela teria ido embora, sei lá Aí está você, Fintzeloy Achei que você estava se escondendo de mim Não, de jeito nenhum Na verdade eu estava... Preparando-se para me apresentar a alguns de seus amigos? É... Que talvez Ok, socialize na festa 5 estrelas para passar 8 horas de duração E beleza, terminamos aqui então de socializar na festa Bora lá então, continuando Nossa, mó baile gigante, hein? Meu Deus Obrigado por me convencer a vir para a festa Está melhor do que eu imaginava Não é de que, Murta Obrigado por me trazer como seu acompanhante Até Sprout está aqui Serita Warren Posso falar um minuto com seu acompanhante? Pode ser, Murta Estão me chamando o tempo todo Sinto muito Tudo bem Tenho que ver como os outros convidados estão A festiça está muito agradável Ser a X O frame disse que o Sir Nicholas e Irlin Conseguiram superar suas diferenças graças a você E eu conversei um pouco com eles Estou curiosa Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu com sua experiência? Acho que duas festas dão mais trabalho do que uma, né? Basicamente Que a gente, assim, né? Comidou muito mais a festa do Nick Mas ao mesmo tempo a gente também cuidou um pouquinho da... Da do... Do Irlin Principalmente nesse final aí, né? Que a gente... Depois que juntou as festas e tudo mais Planjar duas festas nesse porte na mesma noite foi um erro Mas foi a união das duas festas que reuniu todas as pessoas É verdade Mas isso foi depois de muita confusão E tudo aquilo podia ter sido evitado Muito interessante Parece que alguém vai saber lidar melhor com esses problemas no futuro Com certeza Fico feliz em ouvir que você aprendeu com isso E é por isso que eu vou restituir os pontos que tirei Sério? Não gosto de travessuras nem traquinagens Mas você conseguiu unir dois dos melhores amigos do Frey Depois de uma briga feia E isso merece reconhecimento Valeu, professor Sprout Você já vai liberar o fim do seu elói? Mas eu não decidi uma vez e o salão já está ficando lotado Acho que eu já tomei muito o seu tempo, Sr. Axis Fique à vontade Vamos Ainda tem lugar pra gente Você na frente, Murta Ok, no final teve um baile aqui, né? Não é o baile que muita gente já... Que a gente tá acostumado, né? Melhor dizendo Mas tem um baile aí Com umas danças diferentes Daí eu me pergunto Será que tá tipo... Né? Não tem tato e tudo, né? Ela tá... Provavelmente eles devem tá meio que fingindo que tão dançando, né? Porque nem um consegue encostar no outro Ou sei lá, né? Talvez consiga, né? Se... Se for aquele tipo de fantasma que consegue se materializar e tudo mais Mas eu acho que não E legal que a gente nem ganhou uma roupa, né? Especial pra isso Tá aqui com a roupa normal Que a gente tá usando normalmente Ok, disputa de festa de morte concluído Recompensa é uma roupa, olha só Só foi falar na roupa que apareceu Mas essa roupa podia ter vindo antes, né? Pra gente poder usar aqui no baile e tudo mais Ah, olha só Dá pra repetir a animação A gente pode fazer então a animação com essa roupa nova Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui Ok, vamos então ver agora com a roupa Especial, né? Aqui do... Que a gente ganhou Nossa Encaixa muito melhor, hein? Ah, e daí é roupa do Irlen, né? Agora que eu percebi Bem no estilo do Irlen Tem algumas câmeras diferentes, não tem não? Ou eu tô ficando louco? Não, acho que eu não tô ficando louco, não Acho que as câmeras estão diferentes, sim Ok, então Então é isso, né? Terminamos aqui a aventura E antes da gente terminar, né? Encerrar aqui o vídeo Lembrei aqui A gente tem que ver Então a descrição da aventura, né? Vamos vir aqui E já Já dá uma lida, né? Disputa de festas de morte É uma aventura aqui do segundo ano, né? Como eu já coloquei no... Nos títulos, né? Dos dois vídeos E vamos ler aqui a descrição, então Você ajudou o Nick e Irlen, o Grande A organizarem uma festa de morte Que o Hogwarts jamais esquecerá Como agradecimento por ajudá-la Você recebeu um presente da Murta que geme Que é essa roupa aí Que a gente usou agora, né? Que, por sinal, achei bem interessante, né? Bem bonito ali pra ocasião Mas eu não usaria... Obviamente que eu não usaria normalmente, né? Pra essas ocasiões interessantes Ok, então Então é isso Então eu vou aproveitar aqui pra gente encerrar, né? Deixa eu largar o celular aqui do lado Porque a gente não precisa mais do celular agora, né? Vai ficar gravando aqui a imagem Pra gente ter uma imagem aqui Até o final do vídeo Mas é isso, né? Então terminamos aqui Mais uma aventura Caraca, mano Essa aventura foi extremamente longa Eu gastei mais recursos Do que eu gastaria normalmente, né? Em outras aventuras Tanto é que... E o pior também é que eu vacilei E não comprei a chave lá de... Da temporada a tempo, né? Tipo, quando eu fui comprar Já tinha acabado a temporada Daquele Marcos Mágicos lá Aí eu fiquei tipo Mano, não acredito nisso Aí eu perdi, tipo Sei lá 50 de energia Os cadernos amarelos Que ia me ajudar demais Pra gente poder Fazer aquela Outra missão, né? Do dragão Qual que era o nome do dragão? Pra fazer isso daqui Do meteoro chinês, né? Como eu tô... Como eu acabei de olhar aqui Tipo Ia me ajudar muito Mas agora vai demorar um pouquinho mais, né? Porque ainda a gente não conseguiu A quantidade necessária Eu teria conseguido Eu acho que eu teria conseguido Se eu não me engano Se eu tivesse conseguido comprar, né? Mas ok, né? Acontece Então Então é isso Então eu vou aproveitar aqui Pra gente encerrar o vídeo por aqui No próximo vídeo a gente continua, né? Então Agradeço a companhia de todos E eu vou então Aproveitar pra encerrar o vídeo por aqui Então Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Né? Clique em gostei Se gostei Compartilhe em suas redes sociais Pra ajudar Na divulgação do canal T3Tals Deixe um comentário abaixo também Se der E se inscreva no canal também Também não se esqueça De ativar o sininho Pra receber notificações De quando ser vídeo novo aqui no canal E convido a todos A assistindo as lives Que eu estou vendo De terças a quinta-feiras Das duas às seis horas da tarde Na roxinha.tv Barra fincelói, né? Vem lá pelo menos dar um oi E também convido a todos A entrarem no servidor oficial Aqui do Discord, né? Do canal Que vai estar tudo na descrição aí, né? As redes sociais E o convite, né? Do Discord Eu espero vocês lá, né? E também Por último E nem menos importante Também convido a todos A se tornarem membro Aqui do canal, né? Com apenas R$2,99 Você já ajuda Imensamente o canal E você ainda recebe Recompensas por isso, né? Você ainda ganha O seu nome aparece No final dos vídeos, né? Vai ficar eternizado Ali no final do vídeo Você vai poder ter acesso A vários emojis, né? Pra poder usar Nos comentários E também Quando você fazer Algum comentário Nos vídeos Também vai aparecer Uma insígnia Do lado do seu nome, né? Mostrando Que você é membro do canal, né? Tem umas insígnias Bem legais aí Pra quem gosta de Harry Potter, né? E é isso Então Vou encerrando o vídeo por aqui Então até a próxima Falou-se E aí Legenda por Sônia Ruberti